Poxa, e agora a pergunta é... É isso que eu ia falar Não, porque essa viu, o barato é louco mesmo, o Leo fez a intra aí E eu tive que mudar de conta, porque a outra conta eu perdi a senha, porque eu sou retardado e miserável E é isso aí, vamos jogar essa porra Nossa, você mudou o emblema agora, velho É, ué, ó, ficou delicioso O Elite com contorno azul Eu acho que eu vou de... é, vou de PDT Opa, a classe é errada Pra ver como a mira tá boa, né, eu erro até a classe, a sensibilidade é errada também Aê, bora lá Minha rota na hijack é sempre por baixo Se bem que a PDW hoje não tá funcionando muito bem comigo não Tipo, tem dia que a PDW parece que tá boa, tem dia que parece que tá ruim, eu não sei explicar Tem alguém campeonando aqui, aparentemente não Tem um cara no spawn, o que que ele tá fazendo ali? Uou, tá todo mundo no spawn ainda, velho, como assim? Ai Eu vou vazar Eu não sei como eu fiz esse skill, tipo, quase a cross the map com a PDW, mas né, já que eu matei, eu não vou reclamar Vou atacar o passaralho do carilho Ai, eu matei um cara Porra, eu não sei entrar em spawn não, mano Tá aqui Vai aparecer ali direito Esse cara tá embaixo Não, tá em cima Não, tá embaixo Que camper, claro, eu tô camperando mesmo Eu sou muito camper Vou atacar o lightning aqui Multi-kill, vai É mentira Sou bem macho Então galera, eu ia gravar hoje com o escrito também, só que tipo, eu não tenho nenhum escrito adicionado nessa conta Só se eu resolver chamar daí o Catalyst Daí eu gravo com o escrito hoje também Mas enfim Cadê esses Senhores Miseráveis Aí O Luke pegou um Vant Cara, esse partido tá meio confuso, mano Ah, ótimo Da hora Como eu amo host migration Oh, eu tô Flawless Ah, agora que eu vi eu vou morrer É sempre assim Ó, o spawner na minha frente Deixa eu matar o cara Ui Eu acho que ele tá o Snipe Por isso que eu fiquei saindo e entrando ele na frente Aquele ali definitivamente tá de Snipe Esse cara tá atrás de mim mesmo? Ou tá embaixo? Tá embaixo Não, morreu Massar o Gant Ah, eu tenho que mutar o Kinect Mas agora eu não posso Ai, caralho Eu não posso mutar o Kinect É que ele parou de falar também Ah, morri Não, mas tá bom 13 barra 1 Eu tenho que mostrar o KD também, né Eu esqueci de mostrar É importante Cara, a PDW tem dia que mata cross the map Tem dia que não mata cara parada É muito estranho Nunca vou entender a PDW Só quem jogou no início do B... No B.O.2 sabe como é a PDW antiga, cara Era muito forte A FAO A MSMC Se botava o silenciador, se matava ainda Mano, era forte Tá, era OP, mas era da hora Tá, cadê o spawn Tá tudo ali, mas eu acho que vai flipar Pelo que eu manjo Olha a mira que o cara me bota nessa type Ah tá, eu pensei que a bala tinha feito curva Eu pensei merda Vai, multi, 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 multi Oh, baby, a triple Pode ser um triple também 15 barra de lightning strike Vamos ver se eu consigo fazer final kill Tem um cara aí na minha direita que eu vi ele carregando É, acabou Olha isso Era certo, bom trabalho Não era esse cara aí que falou que eu tava camperando Peraí, ele tá me ouvindo Deixa eu mutar essas porra Eu fiz um comentário ao vivo e os caras do lobby estavam me ouvindo Eu esqueci de mutar o A7 Que verde Mesmo mapa, acho que é um jogadinho Remington, cara Faz mó tempo que eu não jogo de 12, mano Deixa eu mutar os caras aqui antes Ah não, é tudo amigo Já mutei os caras do lobby E vamos por baixo de novo Minha rota na rejec é sempre por baixo Ainda mais de 12 Que nem chegar por trás dos caras Ou pelo menos chegar bem perto Eu ouvi o cara atacando Cara, só eu odeio quando você toma EMP E tipo, você não consegue correr Fica a visão toda fodida Eu sei que não sou só eu que odeio Galera, eu tenho certeza Os caras tão campeonando aqui, né? Certeza absoluta Só um pouco, cara Faz um triple de 12 Ah, vant inimigo, mano E eu tô de 12 O cara pode andar, velho Cagou tudo em minha mira ali Pensei que ele ia continuar andando Os caras sabem que eu tô aqui Por causa do vant Ah, esse puto tá de NPC4 Ele é muito legal Ah, eu sabia que eu tinha ouvido alguém Ai, uai Que isso? Ele não me viu Nossa, coletro O cara não me viu Cai em cima da cabeça dele E o cara Consegue não me ver Eu vou tentar Não tacar streak letal Vai que eu pego E o streakzinho Não custa tentar Tá, nasceu um cara aqui Vamos ver pra onde que lado ele vai Pra esquerda Ok Guardar meu streak Nasce aí Emitar o seu recuo Não é migado Opa Tá Eu tô basicamente fazendo Spam trap com os caras aqui Nesse momento Deixa eu sair daqui Porque tá meio manjado Torcer pro Leo O Luke pegar um Vsat Porque daí eu acho que eu pego Um stickzinho Aparece Esse aqui vai aparecer Vou dar a cara Mas acho que eu acabo morrendo Ah, beleza Ele tava de 5-7 Vai nascer aqui Aparece Ah, meu Ah, muito longe Pra minha 12 É, peguei um stickzinho Maroto ali Não foi um bom lugar Pra lançar meu last Tanto que eu nem lancei Isso aqui tá frenético Frenético Nossa, muito longe Da canega aqui Vai que cola Vai que cola Tomarra o que ele ia Vem atrás de mim Porque eu salvei o Leo Aí eu peguei um Vant Cara, eu odeio pegar MP, mano Eu não consigo char direito Não posso lançar streak É uma bosta É um binário Opa 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 Tá Eu esperava mais Mas beleza Opa Opa Double kill de caçador assassino Pô, né Vai aparecer aqui em barra? Nope! Subi a escadinha aqui Kill! Kill! Opa! Vi Satch! Pena que eu não chamava o partido Não tá valendo, deixa eu lançar o Larkin aqui Ah, lancei meio errado, mas acho que vai fazer um estrago ali Deixa eu ver Ah, dois kills, tá, tá valendo Not bad Porra, esse stun não foi legal não Ai, coloque... Esse stun me cagou ali Tem um 2-3-0 aqui, tem, se bem que eu tinha pegado bala Mano, tem um cara que não pode até querer limpar, velho Cara chato da desgraça Deixa eu montar os caras Ae Bom trabalho Ué Um teco só Melhor final Eu acho que eu vou... Eu vou de imitar, velho Deixa eu montar os caras antes Tem que lembrar que vai entrar mais cara, eu tenho que montar mais cara Não, vai dar merda Eu nunca pego a primeira bandeira no Domination Eu sei que eu não sou o único, mas enfim Tá aqui Tá, tem entrando um cara Já vou ter que mutar ele Não, mutei o cara errado Ah Peguei a B e morri Não faz mal não Vou tentar pegar um All Star nessa partida Nossa, perdendo... Cara, eu acabei de pegar a bandeira Vou tentar pegar um All Star nessa partida, mas eu não prometo nada Pô, tô andando mó lerdo com essa imitar Será que eu tô com... Tô sem peso leve? Acho que tô Carrega O que? O cara... O cara boiando ali, mano Ah, merda Se eu tivesse com o Stock eu matava esse cara Daí eu ia pro lado ali, mano Deu muito certo Ah, correu Aparece aqui então Bem miserável Esse Daniel tá jogando mó estranho, mano Pra um Prestigio Mato, é bom Ó, ele tá parado Sei lá o que esse cara tá fazendo Mas enfim Eu acho que eu tentaria pegar Ah, mas não tem nenhum teammate perto Acho que não é uma boa ideia não Ó, sabia Tirei mó lerdo ele com a cabeça, sabe? Opa 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 Será que eu pego A então? Não, não Pode fazer triple cap, vou pegar nada Anti-inimigo Não foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia Foi uma burrice Escrota Que eu fiz ali Porque tipo Eu sabia que o cara ia tá no West Grid ali Porque ele pegou o Vansh Eu fui lá e ainda fui pra cima, tá ligado? Foi totalmente culpa minha Eu perdi Low Star por burrice Hã Ah Se Daniel Mano como eu queria ter as Scar liberada Mas A N era melhor arma do jogo Era ibofar a Scar, velho Não é a melhor arma do jogo Eu não acho que seja Mas é muito forte Não tem resposta não, se a gente for vou tentar tirar esse tric, quero tomar vista aqui ao vivo não é, que vai acontecer uma hora né, mas, pelo menos agora não. Tá, esses caras estão tudo na cozinha, tomara que não apareça ninguém na quadra, que eu tô de boa, é, cozinha aqui ó. Tomamos a liderança, esse daniel é mó bugado mano, que que ele tá fazendo, tá, eu acho que é fake, vou nem tentar pegar, ah, morri, merda, porra, se eles pegarem a B vai ser uma merda cara, porque o spawn vai ficar todo zoar, ah, tá sem bala esse cara quase, Ai merda, merda, deixa eu subir aqui, vai tá aqui campeão, quer ver? Não. Ai merda, mano, ele tem que pegar a B, senão ele vai perder essa partida, certeza, absoluta. Ih, esse blaster tá querendo me pegar streak O cara chegou deslizando Ah, ele nem usa obstinação Se ele pegar streak Tá uma coisa errada, porque cara que não usa obstinação Geralmente não sabe muito bem o que tá fazendo Porque tipo Não usar obstinação nesse jogo é igual a morrer Tá ligado? Geralmente Ah, merda Mano, ele tem que pegar essa B velho Cê não vai foder o burro Cê não tá aí né Victor? É, cê tá Boa gameplay a sua Dá o Léo pegar aqui Aí, cap 2 kill Pegar a N aqui do Léo Bunch Ó o Bruno jogando Tá, onde que os cara tão mano? Tá tudo certo Ah, mas não vai dar tempo de me matar não Vai ficar bala onde? Aparece aqui ó Eu sabia que isso ia... Ah, bati no reset maldeiro Eu sabia que isso ia acontecer Que bosta Ia ter botar no streak mais baixo eu acho Ia ter botar no streak mais baixo eu acho Ah, imitar de perto hipfire contra uma sub Não ia dar certo mesmo Ó o Léo tirando pro lado É, perdemos o primeiro round Perdemos uma rodada mas ainda não acabou E eu não mutei os cara Puta merda Cara, esse Victor Killer é muito trocando por mano E tem uma mira boa Pelo que eu percebo Intervalo Acho que eu vou trocar imitar Eu vou de... Eu queria de MSMC mas não tenho ela liberada Eu vou de MPC Se Blast Rogue tá de hardline mano Scar Ah, daora Daora véi Tomou bilada Ele não pegou o Vsat? Ah, tá, não faz tão mal assim Pelo menos é o que o narrador falou né As vezes o narrador não fala que pegou o Vsat Tomara que só seja isso, não seja mais Aviso, helicóptero stealth inimigo a caminho Stealth Tá, stealth Tô olhando o Vsat Não dá pra ir bem Como eu sempre digo não dá pra ir bem toda a partida Querendo ou não eu vou postar essa partida Aí, acabou em MP Se stealth vai matar eu Vem, aparece, aparece É o babaca do Victor É o babaca do Victor Esse babaca desse Blaster Troll Babaca não, eu quero estar fazendo mais de errado né Mas... Porra cara Vai, aparece aqui Eu sei que vai aparecer aqui Tenho certeza absoluta Sabia Ah, não era pra eu ganhar mais pontos Porque eu matei o cara da máquina de guerra Não, eu vou passar Vem, vem, vem Taca-nigre, taca-nigre Ae Mata alguém Ta, eu pensei que eu ia morrer pra ele Vem então Vem então Ta, eu vou tentar pegar meu low-star agora O cara foi aonde? Foi pra direita? Não, foi pra esquerda Ah, velho Vou pegar A Vou pegar A, já que todo mundo morreu no Hellstorm Tomara que o ultimate não morra ali na direita Ah, nasceu tudo pra esquerda Tô fudido Aí Vem Vem então Tocar o like Que isso? Você conseguiu não me matar Esse cara Fez a proeza de não me matar, mano Não, agora eu tenho que pegar essa lowstar, peraí Vou me concentrar agora Agora é obrigatório eu pegar essa lowstar O primeiro do mapa, acho que é meio burrice Ah, o Leo pegou meu kill Falta muito pouco Ai, mano C4 Deixa eu camperar aqui, ó Pra regenerar a vida Vou azar aqui Pô, tem que mudar o teammate ali, mano Mas pera, eu vou mutar ainda não Se eu pegar lowstar, dá pra gente pegar o comeback Deixa eu pegar esse aqui com o cara Aí, não vem ninguém pela esquerda Aí, beleza, lowstar Beleza Vamos lá, comeback Só os teammates pegar as bandeiras agora Tentar matar o máximo com esse lowstar Ou ninguém pode ser também Por que não? Tá, esse cara é o máximo Tá, ele aparentemente é um homem de ferro, né? Então morre Ah, tá batendo na árvore O cara me matou quando eu tava no lowstar ali É, raid não é um bom mapa lowstar por causa das árvores Também não é um mapa horrível, né? É o céu do jogo Ah, acho que perdemos essa partida Tem uma leve suspeita Caraca, o que eu fiz com o último missile dali? Deixa eu montar os teammate Nossa, velho É, essa partida basicamente perdemos Só se fizer triple cap Ó, o cara vai pegar um feed Sim, mesmo É, não tem muito o que eu fazer, né? É, só esperar acabar a partida Porque, né Lowstar Se o lowstar tivesse matado bastante Até dava, né? O lowstar matou quase nada O cara pegou o Vsat Ah, merda Ah, mas tá acabando a partida, então foda-se BMP Oh, o Coquinha tá na sal É, o inscrito Ah, tomara que eu não tava do Jorn, mano Eu falei isso, ele saiu, tá ligado? E ele ainda tá me ouvindo É, acabou a partida, não foi tão ruim Não foi tão mal também Contra o stealth inimigo a caminho É, e aí não era um bom mapa pra se jogar aí, TC, mas beleza Não, eu não fui farol, mas... Whatever Ah, tem um nog na sala 7 barra 0 O que é acreditar na causa Se bem que esse nog visto aí, nem é da 9, né? Até porque ele não campera, todo nog campera Ah, ah Ó, treta Melhor eu não falar isso Eu já falei, né? Então foi Tá, é um dos caras tão Cara, eu não gosto do IAM, mano Ainda mais com... Acho que a sala... Ah, a sala não tá cheia Também não gosto de Host Migration, né? Mas beleza Tá, tem um cara à minha esquerda, eu acho Acho Deixa eu ver Não Cara, IAM é muito lerga, mano Volta aqui Que coisa é tão score Vou pegar o sniper do cara Ah, aparece aqui Acho que ele não vai aparecer mesmo É, não Pegasse um Vant ia ser da hora, mano Falta um kill Levante Levante a caminho Ai Como é que eu tô vivo? Lightning Strike em espera Ai, eu peguei stealth Ah, eu não mutei os caras, mano? Tô fazendo comentário, eu vi não mute os caras Deixa eu guardar Nossa, porra Vou pegar o 5-7 do cara aqui Vamos mostrar o bagulho ali não Vamos tentar pegar um strikeout Esse cara foi pra baixo ali? Não Ah, agora eu tô confuso, eu não sei por esse cara foi Eu tô com medo Tá, mais um Tá, mais um Aparece Aparece Tá, deixa eu dar o fora daqui Tem um cara atrás de mim, isso aqui é fora Vou pegar o SMS do chão Tem um cara aqui dentro Ah, eu pensei que ele ia sair correndo Nossa, se eu morrer com esse cara, mano Que a stand deu bosta ali, vai ficar puto Cara, eu sempre acho que eu ouço o passo aqui, mas na verdade É esses bagulho de choque aqui, ó Agora eu vi o passo, meu Vou guardar aqui Emplacável? Emplacável 20-0 Vant inimigo acima, isso não é bom Tá, não tem ninguém aqui Tem que pegar meu vant, velho Deu uma travada ali, não sei o que foi Ah, eu e esse tiro Puta merda Tomara que nasce na minha esquerda Eu nasci atrás de mim Sabia Tá, tem um cara na minha esquerda Peguei o vant Vant aliado a caminho Tá, vai vir aqui Cinco pro knockdown Quatro Ah, 27-1, mano Nossa, velho Fui muito perto disso Mas foi da hora Foi foda Meu Deus do céu Cara, imagina eu pego no KDW sem Vsat, mano Que da hora Eu não tô nem puto, eu peguei o streak muito alto, mano Eu não esperava que eu peguei no KDW sem Vsat, mano Só acabar essa partida com KDW de 30, tá bom Esperar o Stalf matar o ultimo Vai Stalf Vai Stalf Ah, velho Não fiquei com uma D de 30 porque MP7 dá essas cagadas de longe Partida épica, mano Meu Deus demã Ai Ah Ah Ah